Cadê meu amorzinho? Chegou a princesa? Que saudade, mamãe! Minha princesa Chegou Minha vida! Mãe tava com tanta saudade, meu amor Você tava se olhando, espirando, filha? Espirando, princesa Linda Cadê a amor da mamãe? É? É, amor? Cadê meu amor? Vamos ver o que é da vida É, mãe Um beijo Um beijo pra matar essa saudade Muito, mãe Isso aqui, olha Minha mãe tem saudade Linda Linda Ah, princesa, tá com a alergia, mãe? Tá com a alergia, meu amor Linda Linda Vamos lá pra bochinha É Então, Ana Você vai? Vem cá, amor Mãe tem saudade Mãe tem saudade Mãe tem saudade Precisa Mãe tem saudade, Tite, Ana Linda Mãe tem saudade Mãe tem saudade Mãe tem saudade Mãe, uma boneca Linda, Ana Cadê o neném? Cadê o neném? Eeeee? Como é uma dinãe? Como é uma dinãe? Como é uma dinãe? Como é uma dinã? E a uma binância? Como é minha piedã. Eu vou ter caso da mamãe, né? Dá um abraço da mamãe, filha. Seguei, mamãe. Seguei. Seguei. Eu vou pegar ela. 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 Tchau, tchau, tchau.